Olá queridos amigos, para despertar a atenção do povo, às vezes Deus usava uma pedagogia diferente, às vezes pedia aos profetas que fizessem coisas estranhas. No capítulo de hoje, o diálogo entre Jeremias e o Senhor continua, e Deus pede três coisas inusitadas para o profeta, mas que serviriam de testemunho para a nação de Judá. Esses pedidos vêm em forma de proibições. Jeremias não deveria casar-se, nem ter filhos, não deveria prantear os mortos e nem participar de banquetes. Mas por quê? Primeiro, a recusa em casar-se era um ato simbólico, uma vez que o exílio era iminente. Os filhos e filhas das famílias judias morreriam pela espada ou pela fome na invasão da Babilônia. Não era o momento para criar novos vínculos familiares, pelo grande risco de lhes impor grandes sofrimentos pela destruição do povo e da cidade. Segundo, o profeta não deveria prantear nos funerais, nem participar das ações de consolo e de acolhimento aos que perdiam seus queridos. Isso demonstraria frieza e falta de simpatia do profeta, mas a ideia era demonstrar que Deus havia retirado sua paz e consolo do meio dos judeus. Além disso, indicava que o julgamento que viria seria tão terrível que o povo seria incapaz de expressar seu pesar. Terceiro, os casamentos eram sempre acompanhados por grandes banquetes e estes banquetes duravam dias, sempre acompanhados de muita música, felicidade, alegria. Como os judeus poderiam celebrar, se alegrar e festejar quando haveria uma nuvem de destruição pairando sobre eles? Chegaria o dia em que as vozes felizes de noivas e de noivos se calariam. Na verdade, toda a alegria e o prazer deixariam a terra. Nos versos 10 a 18, Jeremias explica ao povo quais eram os motivos do juízo tão terrível sobre eles. Em vez de ouvirem o Senhor e abandonarem seus pecados, os judeus repetiram as transgressões de seus pais e não haviam aprendido com os juízos que Deus havia enviado no passado. Diante disso, eles eram mais culpados do que seus pais. Era um ato extremo com vistas a trazer o povo à consciência de seus maus atos. Em meio à ira, Deus não deixa de manifestar esperança. E o profeta anuncia a mensagem, um dia os exilados voltariam à terra. Um segundo êxodo, uma nova libertação e sua glória seria ainda maior. Que é a saída do Egito. Amigo, está você longe de Deus? Volte enquanto há tempo. Está você perto dEle? Então desfrute da sua presença e ande diariamente com o Senhor. Amém. 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 Obrigado.